Cirurgia de redução do estômago, idade limite para emagrecer e goiaba aqui gordinho Esses são alguns dos temas que nós conversaremos hoje nesse Respondendo Comentários Se você gosta desse quadro, comenta aqui embaixo, hashtag RC Já deixa seu like e vem assistir esse vídeo Música Vai deixar rosinha Olá goiabas, eu sou o Diego, essa é a Daphne está começando mais um Respondendo Comentários do Saúde na Rotina Sabe qual é o Respondendo Comentários? É isso, o número? Não 39 Já? Ô louco bicho Olha que que é isso Ainda eu acho que tem um Saúde na Rotina Responde, que a gente chama Saúde na Rotina Responde Que não estão categorizados ainda Eu acho que nós ainda já fizemos mais Isso quer dizer que mandem mais comentários que a gente vai responder mais Exatamente, então vamos começar Vinheta Mágica Dessa vez não pedimos comentários específicos em nenhum vídeo Mas pegamos comentários de você em geral Porque já está passando um tempo aqui, a gente não fez você respondendo comentários em março Então a gente tem que fazer agora logo em abril, né? Antes que acabe abril Então eu peguei comentários logo pra gente fazer aqui, então vamos começar Primeiro comentário Olá Diogo Paladinei Música Falei pra você, eu devia ter usado o nome do meu pai Um amigo meu faz academia e eu calistenia Ele estava discutindo comigo que não tem como ficar forte nas barras e nem sem pegar peso Mas você esclareceu ainda mais essa questão pra mim, obrigado Obrigado a você por ter assistido e apresenta pro seu amigo um cara chamado Frank Medrano Aí ele não vai ter dúvida nenhuma que dá pra ficar forte com barras Música Amei sua mãe Diogo Diogo Que graça, que amor de pessoa Ah, obrigado A situação tá tão feia que eu tô fazendo elíptico pra economizar o tênis Se você tá como o Mário, lembra que a gente tem um quadro que chama Saúde na Pobreza Pera 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 Desculpa Pera Que dá dicas bem baratinhas pra você ser uma pessoa mais saudável Vou deixar aqui no card a playlist com os vídeos que já saíram Comentários da Deb e da Flavinha foram sobre o vídeo que a gente gravou com a Bárbara Ela contando a história dela de como ela perdeu mais de 40kg Foi engraçado que uma nutricionista mandou pra terapia Ela falou pra mim, você não precisa de um cardápio, você precisa fazer terapia E na terapia eu descobri que meu problema não era comida, nunca foi Muito esclarecedora, dá uma boa luz de por onde começar Poderiam colocar mais histórias assim pra nos motivar Gente esse vídeo foi o melhor que eu assisti na vida sério Então se vocês conhecem pessoas também que tem histórias legais Outros criadores aqui do Youtube, do Instagram Deixa aqui embaixo o nome nos comentários Ou então manda uma mensagem lá pra eles Chama pra vim gravar aqui no Saúde na Ortina que a gente vai adorar contar histórias legais pra motivar vocês Fui na nutricionista e detestei, acho que fui na pior, ela me atendeu super mal e desde então não consigo ir mais Estou tentando mudar minha opinião, gratidão pelo trabalho lindo de vocês Li, não é porque você foi em uma que é ruim que todas vão ser ruins É exatamente, calma né, a gente também tem vídeos aqui que a gente fez que são muito ruins de assistir E a gente não gostaria que as pessoas julgassem o Saúde na Ortina por causa de um vídeo ruim que a gente fez lá em 2013 Toda semana você terá um vídeo tratando sobre um determinado assunto pra te ajudar a sair desse sedentarismo porco que você vive Então dê chance pra outros nutricionistas, porque nutrição é uma coisa muito legal e você ir num nutricionista Aprender com ele pode ser uma coisa muito bacana pra sua vida, tá? Não deixe sua experiência ruim estragar sua expectativa com nutricionistas em geral não É isso aí Lembre-se que bons e maus profissionais existem nas várias áreas, tá? Esse comentário que eu só coloquei aqui no vídeo porque eu gostei muito da expressão Lye Carb Boa invenção essa aí, né? Minha mãe e tias também falavam que eu tinha que emagrecer depois de uma determinada idade Acho que ela quis dizer até, né, uma determinada idade que ela tá se referindo também ao vídeo da Bárbara Ah, verdade. Isso só torturava o meu psicológico. É como que minha dificuldade pra emagrecer estivesse em contagem regressiva Isso é mito. A gente consegue emagrecer em qualquer idade, mesmo se você já seja uma pessoa que esteja com 60, 70, 80 anos Na terceira idade você consegue emagrecer O lance é que quando você é uma criança mais gordinha, você tem uma maior probabilidade de ser um adulto que vai estar acima do peso Então por isso que é importante pais e mães aí tentarem evitar que a criança ganhe muito peso no começo da vida Porque isso vai dificultar o processo depois Mas não pega essa pilha de contagem regressiva, não Sabe, tem que tomar muito cuidado com isso Porque isso pode gerar transtornos alimentares seríssimos, problemas de saúde mental seríssimos E a gente não quer nem ter isso enquanto adulto e nem passar isso pra criança, pelo amor de Deus Diego e Daphne, só corrida fortalece o abdômen ou tenho que fazer abdominal? Tem que fazer abdominal. É importante pra fortalecer o core porque ajuda muito na corrida A gente tem um trem no Tabata que tem 4 minutinhos e eu vou deixar linkado aqui pra você fazer abdominal aí na sua casa Super rapidinho Carboidratos, nojo Já sei A gente podia fazer um macarrão ao molho de engolve Os 3 próximos comentários se referem ao vídeo que a gente falou sobre comer banana com arroz e feijão E lentilha Daphne, apoio todos os seus gostos de gostos gostosos Diego que não curte as delícias da vida Diego seria infeliz aqui no Peru, não tem lentilha no final do ano, mas sim nas segundas-feiras Dia conhecido nacionalmente como Lunes de Lenterras Que lugar incrível! Toda segunda tem que comer lentilha, gente Não fica desanimado, a gente vai pro Peru Por isso que o Peru voltou pra Copa depois de 30 anos, a turma tá se alimentando bem Nos últimos anos estamos consumindo muito mais lentilhas E acredito que isso tem contribuído para o bom desempenho dos jogadores da nossa seleção Faz sentido sim, banana com arroz e feijão, você tá sendo mimado Parece que o jogo virou Não é mesmo? Adorei o final, o senso de humor e leveza como as informações são passadas São demais, amo seus vídeos, principalmente o conceito de fazer os vídeos fazendo atividades rotineiras dentro da casa de vocês Acho super descontraído Parabéns Goiabas, muito obrigado, Ray Ou Raí Muito obrigado a vocês que mandaram perguntas Mas não acabamos ainda o vídeo Que tem a principal, que é essa daqui A de Marina Freitas Perguntou lá Goiabas na minha entrevista Ainda falando sobre a Bárbara E ultimamente estou ouvindo depoimentos de parentes e amigos Que fizeram a redução de estômago Numa época que todos estavam fazendo E hoje estão enfrentando muitos problemas depois dessa cirurgia Perda de nutrientes é um dos problemas Seria muito legal se esse canal fizesse um vídeo sobre o assunto Fica a dica, grande beijo A gente conhece algumas pessoas que fizeram a cirurgia do estômago E que tiveram bons e maus resultados Às vezes pode parecer que a gente é contra a cirurgia de redução do estômago Por a gente achar que as pessoas tem que emagrecer mudando os hábitos Colocando atividade física na rotina, mudando a alimentação, etc Mas a gente não é contra Em alguns casos a cirurgia pode ser realmente importante Para ajudar a pessoa a mudar de vida O que nós somos contra é a banalização dessa cirurgia Tanto por pessoas, por pacientes, quanto por médicos Tem algumas pessoas por má informação ou por algum outro motivo Que tratam a cirurgia como se fosse algo simples E não é É uma cirurgia É uma coisa bem agressiva para o seu corpo Exige muito dinheiro, exige muita energia E às vezes não traz o resultado que a pessoa está esperando Por exemplo, as pessoas que acreditam que o peso É a coisa mais importante, mais determinante Para elas terem o corpo que elas sonham Acabam se decepcionando muito Porque a cirurgia não tem o poder de enrijecer nenhuma musculatura O resultado que você tem com a academia Com exercício em casa, com exercício no parque Cirurgia nenhuma vai te dar A pessoa pode perder peso Mas não vai sair do hospital magérrima E tende a estar com os músculos flácidos Então antes de considerar a hipótese de fazer ou não Uma cirurgia de redução do estômago Conversa com o maior número de pessoas que você puder Guarda dinheiro para ir no médico que você realmente confia Não é hora de pechinchar E resolva isso com muita paciência Essa cirurgia não é para todo mundo É para poucos casos É exceção E para a Daniele e para a Júlia Que queriam ver o goiaba gordinho Eu tenho uma notícia Eu não tenho muitas fotos dessa época Pura e simplesmente porque na década de 90 Que eu era uma criança It's been 84 years Não tinha celular com câmera Tinha que comprar filme e revelar a foto depois Quando tinha câmera na situação A gente estava em algum lugar Que ah vamos tirar foto e tal Eu não costumava deixar ninguém ficar tirando foto minha sem camisa Porque eu morria de vergonha Mas eu tenho uma foto de quando eu fui atropelado inclusive Que dá para ver ali a minha carinha mais rechonchudinha E aí o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo Deixa sua pergunta para o próximo responder nos comentários Continua assistindo só o Javotina clicando aqui E não esquece de se inscrever aqui neste belo canal Porque nós estamos chegando em 600 mil inscritos nessa bagaça Yuhuuu! Beijinhos!